E é isso aí galera, e aí pessoal, vocês que estão aqui, chegaram aqui, isso daqui é uma reprise, é o vale a pena ver de novo, tá aí a música bonita, exclusivo aqui do canal, fica à vontade, hoje o ponto é, você tem um servidor Linux, uma porta SSH22 e todo mundo ataca o seu servidor, e você quer fazer um filtro dos IPs que estão atacando o seu servidor, e aí você tem que usar a expressão regular, com grepe, um monte de coisa, eu fiz o seguinte, aqui na AWS eu criei uma máquina virtual agora, ela deve estar criando, criada, ou já criou, sei lá, eu sou novo ainda para aprender, novo para aprender, tem meme, eu sou novo ainda para aprender, IP público, não, é público, vamos ver se dá para conectar aqui, ó, SH, Ubuntu, IP, e aí a chave que está aqui, SSH barra, qual o nome da parada? AWS, né? Isso, vamos ver se eu conecto aqui, primeira conexão na vida, eu tenho que confirmar com SSH aqui, ok, eu confio nesse computador, vamos ver se ele conecta de fato, está tentando, tentando, conectou, muito bom, muito bom, galera, eu acabei de criar esse computador nesse instante, não faz muito tempo, mas se você vier aqui, vamos andar de sul do sul, e olha que curioso, eu acabei criando ele, vai para o outro lado, para o outro lado, eu acabei de criar esse computador em Tóquio, Tóquio, tem um site aqui na internet, só pela curiosidade da coisa, que é ipfy.org, acertei, acertei, ó, vou copiar esse negócio aqui que ele entrega já pronto, vamos colocar aqui, ó, opa, cola, qual é meu IP? Meu IP é esse daqui, ó, teve uma live aí, em alguma hora vai passar essa live aí nas reprises da vida, aqui você faz um servidor prox, e esse servidor prox permite você acessar de Tóquio, ó, vamos lá, gel IP, então vamos lá, gel IP 2, dar a base, cola aqui o IP, submit, e tá aqui, dá para ver aqui, ó, estou de Tóquio, e é isso, então tá beleza, não tem nada a ver com nada, mas é só para dizer que essa máquina aqui está em Tóquio, então ela é um pouco lenta mesmo para receber comandos, ó, enter, aí vai depois, tá, o ponto é que só esse tempo que ela está viva, vamos mandar aqui de root, vamos dar uma, tirar a onda de root, e entrar nessa pasta aqui, ó, var log, essa pasta, o Linux, pelo menos o Ubuntu, coloca os logs dele, e aí você sempre vai ter esse arquivo aqui, ó, out, ou alf, alf, difícil falar inglês, alf.log com todas as tentativas de login falho, qualquer ocorrência envolvendo log, vamos abrir esse negócio aqui no nano, vamos lá, ó, então é isso, ó, ele acabou de criar a máquina aqui, ó, tudo foi criado aqui agora, nesse instante, ele criou os usuários, muito bom, esse daqui deve ter sido eu conectando aqui, né, espero que sim, vamos ver se foi, se eu reduzir a letra aqui, é sim, porque aqui, ó, o session para o usuário Ubuntu, então foi eu conectando aqui nesse instante, e é isso, conectou, 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 deixa eu sair daqui agora, vamos fazer um teste aqui, ó, cat, out, log, gap, invalid, não tem, e com I maiúsculo, também não tem, não tem nada no grep no alt.log e invalio, agora eu vou acessar um servidor que eu tenho aqui, já há algum tempo, e ele nem está na porta 22, ele está em que porta? Em geral, você não diz a porta que os seus servidores estão, deixa eu colocar aqui, ó, acessar o servidor aqui, calma aí, qual que eu acesso? Vamos acessar isso daqui, então servidor antigo, esse daqui é o magnésium, então vamos lá, acessou, acessou, tá aqui, esse daqui é o magnésium, conectou, olha agora o que que tem lá no arquivo, no mesmo arquivo, var.log, aí vamos dar um cat, grep, que cat grep? Caut, out, ó, para quem não conhece tantos comandos Linux, o cat, ou cat, eu sempre falo cat, não sei porquê, no Windows, se você tiver que digitar, vai ser type, né, o Windows CMD, no Linux era cat, cat, desde sempre, tá, dentro desse arquivo vai ter várias ocorrências, aí o cat exibe o arquivo na tela, ó, exibiu tudo aqui, e foi isso, aqui indica, ó, que eu acabei de conectar, ó, que ele listou todos os arquivos aqui, ó, nova sessão para o usuário root, que eu acabei de entrar, eu estou aqui no root, e é isso, só que às vezes você quer filtrar o arquivo, vamos falar de Linux, existe dois comandos paralelos ao cat, que é o tail, que é o fim, né, a cauda, é o tail, deixa eu deixar menor aqui, ó, clear, ó, tail, ele traz acho que as 10, 20 linhas, não sei, e tem o head, que vai trazer as primeiras linhas, então às vezes você quer ver assim, ah, bateu algum registro nesse arquivo, você usa o tail, e o nome do arquivo, aí ele traz só o finalzinho ali, mas o que a gente quer é usar o cat, para trazer tudo, ó, trouxe tudo, um monte de coisa, só que aí a gente usa o pipe, que no Linux funciona assim, ele pega a saída de um arquivo, salva em um arquivo, entre aspas, arquivo, entre aspas, mas é como se fosse um arquivo, e ele pega esse arquivo e passa como entrada para o próximo comando, que vai ser o tal do grep, o grep, ele filtra o resultado do comando anterior, o nome desse negocinho daqui é pipe, que em inglês é encanamento, né, pipe, que é encanamento, escrevi certo, sei lá, ah, faltou uma letra E aqui, pipe, porque ele pega o conteúdo disso, e aí vem um cano para cá, ó, isso daqui é um cano, aí todo o conteúdo dele vai para cá, e aí se tiver outro pipe aqui, ele sai o cano daqui e vai para cá, e vai para cá, aí o nome disso é pipe por esse motivo, vamos fazer assim, eu quero pegar toda a saída do arquivo alt.log e verificar se tem coisas inválidas, então deixa eu ver aqui, ó, invalid, ó, apareceu um monte de coisa, clear, vamos lá, invalid, ó, para o alt.log, usando grep, procurando invalid, ele listou um monte de coisa aqui, que é o pessoal tentando acessar o computador aqui, ó, eles tentam com o usuário admin, e vende um monte de lugar aqui pelo mundo, aí vamos de curiosidade ver de onde é um IP desse, por exemplo, esse cara daqui, vamos lá no GeoIP, tem um outro GeoIP que é o mais legal, acho que é esse daqui, que mostra até o mapa, vamos lá, ó, GeoIP, diga, não sou um robô, vamos ver lá, se eu não sou um robô. I am not a robot. Pronto, Moscow, Rússia. É isso, ó, esse IP veio da Rússia, vamos pegar outro, esse daqui é o 105, é 56. Ó, esse também é Moscou, Rússia, tudo da Rússia hoje. Aí qual é o ponto? Só em você criar uma máquina virtual em algum cloud famoso, como Azure, AWS, GPC, que é Google Cloud, GPC, Google Platform Cloud, eu acho, né? Eles pertencem a um grupo de IPs que acabam se tornando conhecidos. Aí hackers pelo mundo ficam tentando acessar essas máquinas, localizando, por exemplo, se o IP, um exemplo aqui, tá? Ó, qual é o meu IP aqui? Aqui, não tá. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui ainda, tava no Ctrl C da vida. Aqui, esses caras daqui. Ó, o meu IP é isso daqui. Então, provavelmente, esse range aqui, pelo menos, pertence à AWS servida em Tóquio. Aí o que o cara lá, o Hackney, vai fazer? Ele vai testar daqui do número 1 até o número 255. Isso daqui, e do 1 ao 255. Aí uma hora ele encontra o meu computador, e ele encontrou o meu no 161. E aí, a partir do momento que ele encontra, ele verifica se a porta SSH está no padrão, que é a porta 22, e fica tentando acessar. Só que esse computador que eu tô aqui... Ah não, galera, esse computador que eu tô aqui é do Azure, tá? Vamos pegar aqui esse IP, ó. Esse IP daqui, vamos testar aqui no Geo IP. Ó, eu não sou um robô, vamos ver, ó. Tá lá, ó. Dá pra ver aqui, ó. Microsoft Corporation, esse daqui tá no Brasil. Esse daqui é um servidor meu, que já existe há um bom tempo. Então, eles detectam que tem o IP naquela... Assim, eles sabem qual é o range de IP do Azure, da AWS, qualquer cloud. Começa a ficar tentando ataques no sentido de se conectar. E verificar se a porta 22 do SSH tá aberta. O meu servidor não está na porta 22. Mas ainda assim, eles descobriram qual é a porta. E ficam tentando acessar aqui, tá? Aí, o que eu fiz aqui? Eu pedi pro grepe localizar todas as linhas em que tem inválido no arquivo, aí ele trouxe isso. Deixa eu ver se tem inválido com o I. Tem. Ó. Aqui, ó. FiledPassword. Também posso procurar por FiledPassword. Então, vamos lá. Ó. FiledPassword. Aqui, no caso, eu tenho que colocar... Ah, isso é porque tem espaço na palavra. Ó, localizou tudo que tem FiledPassword. E pela curiosidade da coisa, vamos voltar naquela máquina que eu acabei de criar. E aqui, olha, eu digitava esse comando e não dava nada. Vamos ver se já tem coisa aqui. Ih, caiu a conexão. Conecta de novo. Conectou. Sudu, sul. Vamos lá pro barlog. Tem oito minutos pra terminar esse vídeo reprise. Pra você que tá assistindo aí, vou colocar aqui até, ó. Vale a pena ver de novo na tela, tá vendo? É isso. Ih, meu bot caiu, hein? O bot caiu. Então, temos aqui... Ah, sim. Ó. Alt. Vamos dar um grepe. Invalid. Ainda não tem nada. É porque eu tô em Tóquio, né? Tô em Tóquio. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou vir aqui e abrir uma máquina virtual. Eu vou apagar essa instância que eu acabei de criar aqui em Tóquio. Acho que Tóquio é um lugar pacífico. Terminate instance. Terminated. E eu vou vir pra cá. Porra. Oh, raio. Caraca, branco. Valeu, branco. Valeu. Pô, branco. Tô te devendo, hein, branco. Fim de semana eu acabei não ficando em casa. Sumi. Te deixei na mão. Então, Launch Instance em Ohio que eu parto. Obrigadão, branco, pela inscrição. E aí, em breve, um novo serviço que eu estou desenvolvendo pra minhas lives em tudo que é lugar no mundo. Ó, vou criar aqui uma máquina. Coloca a chave. Olha. Que interessante. Bem louco. Então, aqui vai ser, ó. Asus VivoBook. Opa, tá fora da tela. Eu tô criando aqui uma chave pra poder me conectar de longe nesse servidor que eu acabei de criar. Vamos substituir aqui. Toquinho. Pô, branco. Sem jeito aí com tanta grana. O raio. O raio. Escreve assim. Que é. Então, conecta VivoBook, Launch Instance. Beleza. Instanciado. Tá. Enquanto isso, vamos voltar pra cá e mostrar aqui o propósito da live que até agora eu não falei. Que é. Quem está atacando o seu servidor usando rejex no log. alt.log. Ainda tô aqui? Tô. Então, na pasta VAR tem o Meeting. Tá de boa. Eu vou mandar lá o código pronto. Aí você pega lá pronto. Depois é mais fácil eu te explicar do que fazer te explicando. Hoje à noite eu faço mesmo. Sim, semana eu fiquei fora. Vamos pegar aqui o arquivo alf.log Tá. Todo ele aqui. E vamos localizar o seguinte. Usando o grepe. Vamos pegar aqui o help do grepe. Help. Help do grepe. Estamos aqui. Vamos ver se tem descrição. O que o help faz? Padrão. Ah não. Ele tá explicando isso daqui só, né? Acho que pra saber o que o grepe faz tem que digitar mangrepe. Mangrepe. Olha lá. Exibe as linhas que batem com um determinado padrão. E esse padrão pode ser uma expressão regular. Só que, cara, tem tanta expressão regular hoje em dia que ele tem vários. Tem expressão regular estendida. Estrinha. Não sei qual é. Basic do Perl. Eu sei lá qual é. Esse daqui é o padrão, né? Então, eu tô usando o menos G. que é o Basic Rejects. Então, é isso. Sai daqui. Vamos usar, então, o seguinte. Ó. Cat. Passa pro grepe. Vamos pegar todas as linhas em que um IP aparece. Um IP tem o seguinte formato. Vamos pegar aqui, ó. Invalid. Peguei esse IP aqui, ó. Peguei. Vamos lá. Grepe. Show. Tem um monte de coisa aqui. Tá pequena a letra? Acho que não, né? Clear. Tá. Ó. Quando eu passei esse texto aqui pra função grepe, eu passei uma expressão regular. Porque todo texto já é por si só uma expressão regular. É um padrão de texto. Expressão regular é padrão de texto. Então, ele trouxe todas as linhas em que esse padrão de texto aparecia. Olha lá. Ele pegou todo mundo aqui. E tem aquele IP. Só que se eu quiser todas as linhas em que haja um IP, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui. Vou aumentar aqui só pra ficar mais fácil. Esse meia dois, eu posso dizer que é uma sequência de zero a nove, que ocorra uma, duas ou três vezes. Então, é isso daqui que tá sendo dito aqui. Eu quero um número de zero a nove, que ocorra de uma a três vezes. Que é um IP, é um octeto, né? É octeto porque o primeiro número do IP é um byte, que tem oito bits. E aí se chama de octeto. Então, o primeiro octeto. Só que no Linux, eu tenho que escapar essas chaves aqui. Então, eu vou colocar um escape aqui. Esse escape não é pra expressão regular. É pro Linux, tá? Então, eu vou dar um enter aqui e vamos ver. Ó, dei um enter. Ele continuou localizando todo mundo aqui, ó. Que era, tá? Que era a mesma coisa que tava aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso daqui, que é o trecho do IP, do primeiro octeto, né? E vou colocar em todos os outros, ó. Tira aqui, cola. Deixa eu ir pro outro lado. Tira aqui o 41, cola. Agora já foi pro outro lado. Foi? Cola. Vou dar um enter. Foi. Deixa eu ir pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Ó, agora ele já tá listando vários IPs, ó. Um, três, oito aqui. Deixa eu diminuir um pouco. Ah, um erro comum em expressão regular. Caramba, um minuto e trinta pra falar tão pouco. Um erro comum em expressão regular é que o ponto na expressão regular é um carácter coringa. Então, o que 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 você tem que fazer? Você tem que escapar o ponto. Só que esse escape aqui, já é o escape pra expressão regular. Então, aqui tá realmente no terminal do Linux, às vezes você tem que escapar coisa pro Linux, que foi o caso da Chaves, que não deveria ser escapada aqui pra expressão regular. E esse ponto, que aí eu vou escapar pra expressão regular. O ponto na expressão regular significa qualquer carácter. Que, por exemplo, na listagem de arquivo é o tal do asterisco. Aqui é ponto. Só que eu não quero que seja qualquer carácter. Eu quero que seja ponto mesmo. Então, sempre que tiver ponto aqui, eu vou colocar barra ponto, barra ponto, e é isso. Agora sim. Agora, ok. Toda linha que veio aqui tem um IP, ó. Meia dois, meia dois, um três oito. Vamos subir mais e ver se tem mais do que um meia dois aqui. Ó, nove um um. Então, é isso. Peguei tudo aqui que tem um IP. Show. Só que digamos que eu quisesse pegar o IP e não a linha toda. Aí o grepe tem um negócio aqui que é o menos O. Vai estourar o tempo aqui. Vamos renovar por cinco minutos esse negócio? Olha lá, ó. Toque da trombeta. Mais dez minutos. Pra ficar à vontade aqui. Ó, o menos O, ele vai fazer com que a saída do grepe seja o que ele capturou. Então, se ao invés de fazer grepe e se colocar um menos O aqui, agora ele mostra todos os IPs que ele encontrou. Aí no Linux, você tem um tal de sorte, que é pra ordenar a lista. Então, vamos ordenar a lista. Ó, é a mesma lista, só que tudo ordenado. Por que que eu ordenei a lista? Pra que cada IP igual fique um do lado do outro. Pra então eu poder utilizar o comando Unique, que é deixar a lista única. Então, tá aqui, ó. No arquivo alph.log Todas as linhas que tem pelo menos um IP vieram. E aí eu fui filtrando e no fim eu sei que foram três IPs que ocorreram nessa linha. Só que eu não sei necessariamente se esses IPs são os que estão tentando invadir. Aí como que eu vou saber? Vamos lá, alph.log.grep.password. Olha lá. As linhas de tentativa de login tem filet.password.forinvalid.user. Então, eu vou procurar sempre aqui, ó. Filet. Tá? Então vamos procurar filet. Então, antes aqui do grepe, eu vou colocar outro grepe que localiza filet. Posso colocar aqui em baixo? Posso. Então, olha só que interessante. Esses dois IPs estão tentando acessar a minha máquina com várias tentativas de usuário e senha inválida. Quando eu tiro esse invalid, esse filet, né? Tiro. Ele aparece um a mais, que foi qual aqui? Foi esse daqui, ó. Aí quem é ele? Provavelmente sou eu. Aí como é que eu vou saber se sou eu? Você tem aqui, faz um catout grepe e cola o IP aqui. Olha lá, ó. Fui eu, ó. Accepted public key pra root. Então foi meu acesso aqui. Aí só um detalhe. Grepe, esse valor aqui, ele localizou o IP, mas os pontos aqui nesse grepe, ele tá considerando como qualquer coisa, qualquer carácter. Mas dificilmente haveria um match com esses números literais e no meio ali qualquer outra coisa. Então meio que funciona se você digitar assim. Mas se você quiser ser purista, você realmente teria que colocar um barra aqui, ó. Pra escapar esses pontos aqui. Ó. Veio a mesma linha aqui, tá vendo? Não é só pra dizer que essencialmente esse comando não faz o que a pessoa quer que ele faça. Mas o resultado acaba sendo o mesmo resultado caso ele tivesse escrito comando corretamente, que é o de baixo. Então é isso aí. Mas até que tinha pouca coisa aqui, né? Deixa eu acessar um outro servidor aqui. Esse servidor daqui também não é... Esse daqui é meu. Vou acessar um que não é meu só pra mostrar aqui as tentativas inválidas, tá? Como são tantas. O comando que eu tô usando é esse daqui, ó. Esse daqui, certo? Eu vou copiar ele. Deixa eu abrir uma outra aba aqui, porque aí depois eu fecho. Deixa eu acessar um servidor aqui. Eu vou ter que embaçar a tela aqui. Porque esse servidor aqui não é meu. Esse não é meu. Calma aí. Nada na minha mão esquerda, nada na minha mão direita. Isso vai dar trabalho, porque eu tenho que ter senhas aqui. Cadê a senha desse servidor aqui? Calma aí. Procurando aqui. Achou? Acho que sim. Vamos ver. Achou. Vamos lá. Tô entrando aqui na pasta varlog. Vou digitar aquele comando aqui. Digitei. Muito bom. Acho que é isso. Aquele comando localizou... Olha quantos IPs aqui, ó. De tentativa de login inválido. Aí o que eu faço com esses IPs? É muita coisa mesmo. Isso só hoje. Não, não sei se é só hoje. É só no último arquivo de login. Aí eu pego esses IPs e coloco numa blacklist. Só que os hackers da vida, lá da Rússia, da China, da Europa, eles também ficam mudando seu próprio IP, né? Eles não têm interesse em ter um IP fixo. Então esses IPs sempre variam. Mas é assim que você pega o pessoal. Só quis dizer o seguinte. Que esse comando aqui, no meu servidor, só trouxe dois. Mas nesse outro servidor aqui de exemplo, trouxe muita coisa. Então, o tema dessa live é usando regex no Outlog para saber quem está atacando o seu servidor. Então é isso. Deixa eu acessar um outro servidor meu. Ah, não. Antes, antes, antes. Eu não criei aqui. Acabei de criar aqui um servidor na AWS. Ele simplesmente foi criado agora. Nesse instante. Vou entrar nele. Cadê o public? Está aqui o public address. Vou tentar conectar aqui. Antes o servidor era de Tóquio, do Japão. E agora esse servidor vai ser de onde? De Ohio. Vamos conectar nele? Yes. Primeira vez que eu estou conectando nele. Primeira vez. Sudosu. Barra barra log. A pergunta é... Será que aqui já houve tentativas de login? Vou colar aqui. Nenhuma ainda. Então tá bom. Então tá bom. Cat alf... Vamos colocar aqui um grepe invalid. Não tem mesmo, não. Beleza. Mas só deixar ele ligado aqui. Daqui a pouco começa a tentar acessar ele. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, recapitulando. O arquivo alf.log que fica nesse caminho aqui vai ter todas as tentativas de acesso ao seu servidor. Aí você coloca um grepe filed para pegar todas as linhas que a palavra filead acontece. Aí ele pega esse conjunto de linhas e joga para o próximo comando, que vai ser um grepe também. Só que nesse grepe, a gente está pedindo para ele exibir a saída do que ele capturar. Que foi um padrão para capturar o endereço IP. No final das contas, ele pega a lista de IPs que ele captura e passa para o comando sort, que vai colocar a saída em ordem alfabética. E na sequência, ele vai passar para o comando unique, que vai tirar as duplicações. E no fim, você vai ter os IPs que tentaram invadir você. Muito bom. E é isso. Tá bom? Então, neste momento, não conseguimos ter nada aqui de estranho. O servidor até porque ele acabou de criar, mas daqui a pouco vai aparecer. E é isso. É isso, é isso, é isso. Tá sacando? Então vamos. Vou finalizar esse vídeo por aqui, hein? Acabou. Acabou? Tem meme de acabou? Não tem. Pegou uma armadilha? Já era. O errado é quem cai. Então o errado é você. O errado é quem cai. Então se você caiu aqui, Ver de novo. Você caiu no Vale a Pena Ver de Novo. Isso é uma reprise. Talvez seja a madrugada aí. Eu estou dormindo, ou estou trabalhando, ou estou em outro lugar. Mas esses vídeos passam infinitamente aqui na Twitch. Obrigado. Um abraço. Vou lá. Tá bom? Falou. Falou.